Em 1994, quando se formou o CONTUR da nossa cidade, o turismo rural já tinha uma cadeira votante nesse conselho. E até então, o responsável por essa cadeira sempre teve um desejo muito grande de reunir esses proprietários rurais para que se organizassem com o programa Empreender, que nós temos uma metodologia, nós temos algumas ferramentas que sempre contribuem e parceiros importantes também. Então, o que aconteceu? Em 2009, depois de tanto tempo, nós tivemos a oportunidade de reunir alguns empresários para participarem de um curso do SENAR, lá na nossa cidade. O curso de turismo rural, dividido em cinco módulos, ficamos o ano todo de 2009 participando desse curso. Eu estive também como participante e isso já facilitou a motivação do grupo para a formatação do núcleo da nossa cidade. Então, começamos os nossos trabalhos. A apresentação não segue tanto a minha fala, porque eu trouxe a apresentação muito mais das propriedades de socorro.